É importante que venham empresas com mais tecnologia para alavancar o desenvolvimento. Um dos maiores sinais da retomada do crescimento do Estado é a chegada de grandes investimentos privados daqui e de fora do país. A General Motors vai ampliar a produção de veículos, investindo R$ 1,4 bilhão na unidade de Gravataí. A alemã SAP, uma das líderes mundiais de software empresarial, instalada em São Leopoldo, vai aumentar o laboratório de pesquisas único na América Latina, investindo R$ 40 milhões e criando mais 400 empregos. Ainda em São Leopoldo, a também alemã STIL está modernizando a fábrica de motosserras, aplicando R$ 300 milhões. No porto de Rio Grande, a francesa T-Mac Agro está erguendo uma nova unidade de fertilizantes, investindo R$ 50 milhões. A rede de transmissão de energia vai crescer 20% com os recursos da chinesa Shanghai Electric, que vai aplicar R$ 4 bilhões em 2 mil quilômetros de linhas de alta tensão. Sem energia não as vão vindo. Nós podemos querer trazer uma série de empresas para cá, mas se não tiver energia elétrica não adianta. Empreendimentos de peso, mostrando que no Rio Grande, o futuro já começou. Música Música